Ai, Giovana, mas a gente tá vivendo pandemia, eu não sei o que vai acontecer. Meu, esquece isso! A pandemia vai passar como uma série de outras coisas que já passaram na nossa vida. Então, e mais do que isso, você precisa mirar o positivo, você precisa mirar coisas boas. Então, o nosso tema da noite vai ser triga do sucesso e lapidação emocional. Será que existe um caminho pro sucesso? Será que existe, neste caminho, uma necessidade da gente se aprimorar, se lapidar emocionalmente? E aí, eu queria começar contando aí pra vocês uma história, porque eu acho que é bem interessante a gente colocar isso até na nossa mente pra gente também começar a se autoavaliar. O coach, ele tem muito disso, né? Qual é o seu aprendizado? E a partir desse aprendizado, que ficha que caiu pra você? O que você teve aí de insight? E com essas informações, o que você pode decidir na sua vida? Então, essa é a principal, o principal meio da gente trabalhar com o coach, né? Então, eu vou trazer aqui pra vocês uma história de uma pessoa que eu conheço muito bem, né? Que é uma menina muito sonhadora, desde muito cedo, é muito sonhadora. Apesar de ter nascido num lugar muito tranquilo, muito simples, né? A minha família é uma família extremamente simples, financeiramente muito simples mesmo. Não tem, meu pai é funcionário público, minha mãe sempre foi dona de casa. E apesar de eu ser uma pessoa muito sonhadora, uma criança muito sonhadora, eu tive alguns contratempos na minha infância, ali na minha pré-infância, infância e pré-adolescência que me fizeram pensar e ver como que a vida é de verdade, né? A gente sabe que depois da primeira infância, depois dos sete anos, passando ali pro segundo setênio, a gente começa a ver a vida diferente e tudo que era bom e belo começa a se tornar real. E eu comecei realmente a ver que a vida era real e que trabalhar fazia parte da vida, né? Então, trabalhar pra mim sempre foi uma coisa muito importante. E mesmo vendo tudo que acontecia, as coisas boas, as coisas que não são tão boas, eu continuei e decidi continuar sendo uma menina sonhadora. Então, desde muito cedo eu entendi, acompanhando o meu pai, acompanhando ele saindo pra trabalhar, voltando pra trabalhar. Era muito engraçado que eu via que meu pai, por exemplo, tinha um certo dia do mês que ele chegava em casa mais animado e sempre com alguma coisa, né? Ali pra nós, ou alguma coisa gostosa pra gente comer, ou algum presente pra gente. Então, eu sabia que o trabalho, ele trazia pra nós um resultado legal, né? De alguma forma ele trazia, ele poderia trazer um resultado legal. E foi com base nisso que eu fui entendendo e trazendo pra mim, formando em mim as crenças sobre trabalho. Então, eu fui entendendo que pra eu ter sucesso eu ia precisar trabalhar. Então, as coisas começaram a acontecer muito cedo, principalmente voltados ao trabalho, a fonte de trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma infância muito legal, eu sou a primeira neta, né? De vários netos, a primeira menina, né? De uma família bem grande. Então, eu me divertia muito. Eu, na minha época, não tinha celular, né? Então, hoje eu tô com 41 anos. Então, imagina, né? A gente tá falando aí de 35, 32 anos atrás. Mas, a minha infância foi uma infância muito tranquila, muito gostosa. Apesar, como eu falei, da gente ter os nossos perrengues aí, né? Mas, como eu descobri que as coisas precisavam funcionar e elas tinham um caminho. Eu me lembro que eu ia fazer unha com a minha mãe. Minha mãe era na manicure, né? E eu lembrava, eu lembro que a minha mãe, às vezes, ia lá, pedia alguma coisa pra ela. Minha mãe via uma revista, às vezes, até mostrava pra mim. E a minha mãe pedia alguma coisa, depois a moça entregava essa coisa, minha mãe dava um dinheiro pra ela. E essa moça ficava lá. Eu falei assim, nossa, o que você faz? Ela falou assim, ah, eu sou vendedora de catálogo. Então, o meu primeiro trabalho foi ali, entre 10 anos, 12 anos, como vendedora de catálogo. Então, eu vendi Hermes, Avon, todos aqueles catálogos. E ali foi a minha primeira fonte de renda. Então, o meu primeiro passo pra minha trilha de sucesso como profissional foi empreendendo, tá? Com vendas diretas. Olha que nome bonito que isso tem hoje, né? Antigamente, eu era uma vendedora de catálogos. E aí, era muito legal porque eu vendia pra essa moça, ela me dava uma comissão e eu ficava super feliz. Porque eu podia, né? Comecei a poder fazer algumas coisas que eu queria. Mas aí, com o tempo passando, né? Eu fui aprimorando as minhas habilidades profissionais. E aí, me tornei manicure. Então, com 14 anos, eu me tornei manicure. Tanto que até hoje eu faço as minhas unhas. Vocês podem até olhar que as minhas unhas são bem feitinhas. Porque eu gosto muito. E aí, fui aprimorando, fui aprendendo, fui em cursinho, fui no Senac, fui no Senaonde. E aprendi a ser manicure. E trabalhei muito sério com manicure. Minha agenda era lotada. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo, foi continuando. E eu fui vendo que eu podia melhorar, que eu podia progredir. E até que eu tive a oportunidade de ser contratada por uma empresa. E olha, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada, sabe? Por Deus. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis. Pessoas muito especiais. Então, minha primeira oportunidade foi como secretária de uma assistente, né? Uma auxiliar ali na secretaria de uma academia de ginástica. Depois, eu fui trabalhar num escritório de advocacia muito grande, em Guaratinguatá. Né? De um advogado bem conhecido, inclusive. E depois, eu tive a oportunidade de já ir pra uma multinacional. Então, com 18 anos, eu já era funcionária de multinacional. Então, isso foi muito legal, porque eu não imaginava que a vendedora de catálogos, a manicure, podia andar e crescer de uma forma tão especial numa cidade pequena. Porque, querendo ou não, eu morava numa cidade pequena, né? Naquela época, era menor ainda. E aí, as coisas começaram a acontecer. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, né? Trabalhei na Cor, trabalhei, como eu tava falando pro Adarilo. Trabalhei na Dimensional, que é multinacional também, da área de automação industrial. Depois, eu fui pra banco. E aí, as coisas começaram a acontecer comigo. E foi sempre muito legal, porque eu fui percebendo que era possível, né? Era possível criar um caminho de sucesso. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a mudar os planos, comecei a amadurecer, né? E fui percebendo que eu podia ter uma família, que eu podia começar a aumentar os meus sonhos. Eu poderia fazer algumas coisas diferentes, né? E eu comecei a imaginar tudo o que eu queria. Eu comecei a realmente criar na minha mente possibilidades. Principalmente possibilidades de melhora. E aí, fui criando meus sonhos, fui fazendo planos. E fui crescendo, mudei de cidade, né? Me casei, né? Nesse processo todo, eu acabei me casando. E aí, as coisas começaram a acontecer. Sempre de uma forma muito dinâmica e muito animada. Eu sou uma pessoa que eu tenho um otimismo na minha vida como valor. Então, assim, é difícil, né? Eu acordar meio chateada. Se eu acordo meio cansada, se eu acordo meio chateada, eu dou um jeito de virar. Mas eu fui vendo que a vida profissional, ela precisava mesmo de flexibilidade. Ela precisava mesmo que eu não só me posicionasse nela de uma forma divertida, agradável, me relacionando com as pessoas, tendo essa vibração positiva, mas que eu também aprendesse que ela tem altos e baixos. Por isso que eu escolhi essa foto. E aí, eu fui descobrindo que eles existem. Os leões, eles existem. Porém, cabe a cada um de nós decidir o que fazer com eles. No começo, em algumas fases da minha vida, onde eu ainda não tinha o meu aprimoramento emocional, eu não tinha habilidades emocionais que eu tenho hoje, eu confesso a vocês que eu saía algumas vezes pra trabalhar pra matar o meu leão por dia. Vocês aí que devem estar me escutando, vocês já devem ter escutado isso, né? Ah, hoje eu vou lá, vou matar o meu leão, né? O meu leão de cada dia. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que eles realmente existem, mas a gente precisa decidir como profissional qual é a postura que a gente vai ter pra domar esses leões, pra ficar próximo desses leões, talvez até aprender com esses leões. E eu comecei a entender que eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava, de alguma forma, não só conhecer mais de mim, aquela pessoa que estaria ali afrontando às vezes, corajosamente indo ao encontro de algumas coisas que eu não conhecia, mas eu também precisava me blindar pra que aquilo não viesse pra cima de mim, pra aquilo não chegasse até mim de uma forma destrutiva, de uma forma ruim e assim por diante. Então, num determinado momento da minha vida, eu precisei decidir que tipo de profissional que eu era e mais do que isso, eu precisei decidir qual era o caminho que eu ia traçar pra minha vida e não só mais profissional. Porque eu comecei a perceber que a minha vida, ela não era resumida só em trabalho, casamento e filhos. Eu tinha uma série de outras coisas que eu precisava desenvolver, que eu precisava olhar, que eu precisava cuidar e que às vezes eu não me dava conta. Então, assim, às vezes a gente resume a nossa vida em trabalho, na academia e domingo na casa dos pais, ficar um pouco com as crianças, dar uma curtidinha no marido e deu. E não é bem assim. Então, chegou um momento na minha vida, principalmente na minha vida profissional, no corporativo, que eu percebi que eu precisava dar uma olhada melhor nas coisas e principalmente na minha visão de futuro, alinhar a minha visão de futuro, alinhar o meu posicionamento profissional, alinhar e visualizar o que que faltava pra eu realmente me tornar uma pessoa melhor do que eu era em vários aspectos, principalmente no profissional. E mais do que isso, eu também precisava entender quem eu precisava me tornar pra enfrentar todos os leões que a gente tem aí todos os dias, tá? Então, eu comecei a buscar. E quando eu comecei a buscar, eu comecei a avaliar a minha vida, eu comecei a avaliar o posicionamento que eu tinha diante de algumas coisas, como que eu sentia algumas coisas. E aí, eu fui avaliar principalmente a minha liderança. Na época, eu tinha mudado de trabalho, eu tinha saído do corporativo, resolvi empreender, numa multinacional de cosméticos que todos vocês conhecem. E aí, o que que aconteceu? Dentro dessa empresa que é super bem estruturada, que é super bem organizada, por mais que eu estava ali atuando, eu fui vendo que algumas coisas não batiam, principalmente comigo. Eu não conseguia atingir os objetivos que eu queria, eu não conseguia responder pra todas as coisas que eu era, né, ali questionada ou era solicitada. E aí, eu fui avaliando realmente o que que estava faltando. E foi muito legal, porque eu entendi que a minha razão com a minha emoção, elas não estavam batendo. E foi aí que eu descobri o que significa inteligência emocional. Foi aí que eu entendi o que que eu precisava aprimorar, o que que eu precisava conhecer, o que que eu precisava desenvolver em mim, para que eu pudesse não só ir com mais tranquilidade, às vezes com mais coragem, às vezes com mais agilidade para os meus objetivos e também às vezes para ajustar, às vezes para talvez até abortar as ideias que eu tinha, tá? E foi aí que eu conheci o coach integral sistêmico, foi aí que eu comecei a me formar como coach integral sistêmico, né? Eu busquei uma formação, a melhor da época, né? Eu busquei uma formação que ela era uma das mais completas da época, porque eu queria realmente uma formação mais completa possível. Então, a minha formação em coach, ela demorou dois anos, porque eu fiz uma certificação internacional com mais de 580 horas de curso presencial. E aí, com mais monitorias, mais PCC, mais todos os cursos adicionais que eu fiz, eu acabei chegando a quase 2 mil, 2 mil horas de treinamento. Então, hoje eu posso falar para vocês que eu sou uma master coach, palestrante, tenho várias especializações da área de coach, principalmente formada por uma instituição internacional. Então, isso me dá realmente muito orgulho de ter decidido fazer isso. Quando eu comecei a aprofundar o meu conhecimento, principalmente o que acontecia dentro da questão da ampliação do coach com a inteligência emocional, eu comecei a entender qual era o maior nível aqui do meu cérebro, direito ou esquerdo, razão e emoção, que eu mais vibrava, né? Então, eu embora sou muito emocional, a minha questão racional também é muito direta, é muito prática. E eu fui entendendo por que que eu tomava certas decisões, por que que eu sofria por algumas coisas, por que que algumas coisas fluiam para mim com mais facilidade e outras não. E isso começou a facilitar muito o meu caminho. E não só facilitar o meu caminho, como também melhorar a minha condição com as outras pessoas que eu precisava me relacionar. Até porque eu decidi ser líder. Então, o maior papel que o líder, né? A maior missão que o líder tem é de formar outros líderes. Então, ele precisa sim, todo momento, se ajustar, se aprimorar para que ele traga as pessoas e que ele forme sucessores. Então, eu comecei a entender por que que eu fazia coisas assim, por que que eu não fazia, assim por diante. Então, a habilidade que o coach integral sistêmico trouxe para mim facilitou muito, né? E até hoje, né? Eu falo que inteligência emocional é para todo dia. Então, quando a gente fala de razão e emoção, quando a gente fala de inteligência emocional, o que vocês precisam entender é que inteligência emocional todos nós temos. Todos nós, eu, você, nós somos, assim, super capazes com relação às competências emocionais, tanto pessoais quanto sociais. Porém, a gente precisa ajustá-las, às vezes. A gente precisa fazer ali um equilíbrio do que a gente precisa e quando a gente precisa. Então, em resumo, inteligência emocional é você aprender e ter controle para que você use a emoção certa, na hora certa e na densidade certa. Um exemplo. Por exemplo, você está ali no seu dia, você está vendo que a sua família está toda tranquila, você está vendo que está todo mundo em casa, você está vendo que está tudo bem. Você vai chegar em alta, tocando o terror, agitando todo mundo? Talvez não. Talvez seja uma hora de você flexibilizar, chegar um pouco mais tranquila, olhar para as pessoas, entender o que está acontecendo e depois, talvez, você subir a vibração de todo mundo a partir da sua. O que acontece diferente, por exemplo, quando você está passando por um momento que você está realmente sendo testada, passando por uma questão, talvez, de que você está correndo um risco, um risco de segurança, onde você está correndo perigo e você não pode parar para meditar. Então, quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de você colocar a emoção certa, na hora certa e na densidade certa. Não tem como você estar no meio de uma confusão fazendo de conta que não está acontecendo nada, principalmente se você está correndo risco. Então, é bem interessante que a gente entenda o que significa inteligência emocional, tá bom? Até para você perceber melhor no outro o que está acontecendo. E aí, junto com a inteligência emocional e junto com as ferramentas do coaching, principalmente entendendo que é sistêmico, né? Que eu faço parte de um sistema, não só um sistema que eu vibro, mas que eu vivo e que eu troco com ele. E aí, eu precisei, nesse momento, eu decidi nesse momento para que lado que eu ia levar a minha vida. Se eu ia começar a desenvolver um caminho de buscar sempre a excelência, né? Sempre buscar trazer com excelência, fazer com excelência, ser mais excelente ou se eu ia viver uma vida de mediocridade, ali onde todo mundo está igual, onde eu me contento com o que todo mundo faz, onde está tudo bem, está tudo certo. Então, com a chegada do coaching na minha vida, eu pude entender que eu era, sim, era, né? Possível para mim viver uma vida de mais excelência, tá? Então, isso ficou muito forte para mim nesse sentido, principalmente para tomar decisões. E aí, mais do que tomar decisões, eu precisava entender qual era o meu motivo. Porque se eu estava num caminho, se eu estava trilhando um caminho, eu precisava entender qual, por quê? Por que eu estava trilhando esse caminho? Qual era o motivo de eu continuar nesse caminho? E, principalmente, afinar a direção, ajustar a direção, para onde eu estou indo, né? Tem até um ditado que fala o seguinte, se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve, né? E aí, Alice não cabe nessa vida mais. Alice no País das Maravilhas, que não sabe que dia que é hoje, que horas que é hoje, para onde você está indo, o que você está fazendo, não cabe, né? Principalmente com tantas informações que nós temos. Então, quando eu decidi qual era o meu motivo e, principalmente, definir a minha direção, as coisas começaram a ficar muito mais claras para mim. Eu comecei a tirar esse véu, sabe esse véu de que, às vezes, a gente não consegue enxergar direito o caminho? E as coisas começaram a ficar mais claras para mim, muito mais claras. Por quê? Porque eu comecei a entender que existia um caminho. Eu comecei a entender que tinha uma trilha, uma trilha certa, que as pessoas de sucesso estavam acostumadas a percorrer. E eu comecei a entender que trilha é essa, o que significa isso. E aí, eu comecei também a perceber o seguinte, que aquelas pessoas que estão em busca do sucesso, além de elas não desistirem, elas sabem que terão momentos de vários desafios durante o percurso. Existe um livro muito legal, que eu recomendo que todos vocês leiam, que chama Picos e Vales. Então, a nossa vida é assim, ora estamos lá no pico, ora estamos no vale. Mas, as pessoas que têm esse motivo bem claro, que ela ajustou a direção, ela começa a entender que mesmo em momentos mais desafiadores, inclusive como esse que nós estamos vivendo, a gente precisa decidir, a gente vai continuar trilhando este caminho, tá bom? Então, isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. E aí, eu descobri também que existe uma trilha. existe, olha só que coisa boa, existe um caminho onde as pessoas vão percorrendo, onde elas vão passando passo a passo e elas vão construindo esse sucesso, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, o que significa uma trilha de sucesso. Porque só para vocês saberem, a gente também tem uma trilha do insucesso, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, quando a gente está falando sobre trilha de sucesso, a primeira coisa que a gente precisa entender é que inteligência emocional, trazer essa questão de autoconhecimento, desenvolver autoconhecimento, desenvolver consciência, é uma das coisas que a gente precisa investir, investir logo, tá? Então, vamos sair dessa história, achar que a nossa vida se resume em rede social, a nossa vida se resume em alguns canais de televisão e a nossa vida se resume. Não é isso. Primeiro, você tem que olhar principalmente para dentro, para ver o que está faltando, buscar fora o que você precisa ajustar para você criar um filtro para o que realmente você vai investir. E você só consegue fazer isso através do autoconhecimento. Você precisa entender quem você é. Você precisa inclusive entender quem você quer ser. Porque se você não sabe, você já tem um problema. E a questão emocional, a questão da inteligência emocional, ela ajuda você a ter muito mais consciência sem dor. Porque uma das coisas que a gente percebe, principalmente algumas pessoas que têm algumas crenças mais limitantes, que passaram por alguns traumas mais sérios, que têm alguma falta de alguma coisa, né? A gente vê que vibrar emocionalmente é um pouco mais desafiador. Mas todos nós temos essa capacidade de mudar o nosso sentimento, de mudar o nosso estilo de pensamento e principalmente mudar a nossa comunicação que traz para nós resultados. Então, se eu estou pensando, eu estou sentindo e estou agindo na condição certa, você pode ter certeza que você começa a mudar a sua realidade muito rapidamente. Desde que você se conheça, desde que você busca esse aprimoramento através de autoconhecimento e através de aprimorar e trazer ali um filtro, né? Trazer um cuidado para a sua consciência. É por isso que a gente fala de lapidação emocional. O que é lapidar emocional? É quando eu olho para mim e eu entendo que eu preciso ali, né? Dar uma lustrada melhor. Eu preciso talvez dar uma lixada para que algumas coisas se vão, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Então, inteligência emocional é o primeiro ponto que as pessoas de sucesso buscam. Elas buscam aprimorar a sua inteligência emocional, ajustar as questões emocionais da sua vida, entender o que que fica, o que que vai, o que que ela precisa reprogramar de crença, o que que ela precisa entender de crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento e aonde que ela vai ajustar tudo isso na vida dela para que ela se sinta melhor, para que ela se encoraje mais, para que ela se posicione melhor na vida e principalmente que ela não atrapalhe a vida de outras pessoas, tá? Isso é uma das coisas que a gente sabe que inteligência emocional causa ou a falta da inteligência emocional causa. Porque tem muita gente que além de não cuidar da própria vida, ainda se mete na vida dos outros, ok? Então, a gente precisa entender que isso tudo é uma disfunção emocional, tá? E aí, a segunda coisa que é super importante, principalmente para as pessoas que estão aí em busca da sua trilha de sucesso, desenvolvendo isso, é a questão de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é aquele tema, aquela questão que todo mundo precisa, mas pouquíssimas pessoas querem. Então, no conceito, sabe? Quando você lê, você fala, nossa, é fantástico. Mas quando você precisa viver a autorresponsabilidade, você fala, ai Jesus, será que isso é para mim? Eu não aguento, acho que não, acho que eu vou passar essa. Então, a autorresponsabilidade é uma crença, uma crença de pessoas vitoriosas. Por quê? Porque a crença da autorresponsabilidade é o seguinte, que eu, você, somos os únicos responsáveis pela vida que nós estamos vivendo agora. Agora, a autorresponsabilidade, ela traz para nós uma condição de você assumir aquilo que você vive hoje como responsabilidade total sua, porque por ação ou por omissão, foi você que escolheu todas as coisas que você vive hoje. O trabalho que você está trabalhando hoje, você que escolheu ou aceitou. O casamento que você tem hoje, ou você escolheu o marido e a esposa, ou você aceitou. Tudo o que acontece hoje com você, foi por mérito seu. Então, fica feliz. E aí, você deve estar olhando para mim agora, escutando isso, falando assim, você está louca? Você está doida? O que essa menina está pensando que ela está falando? Por quê? Porque a autorresponsabilidade, como eu falei, ela é uma crença. Infelizmente, a gente acabou sendo educado, até por uma questão cultural, de terceirizar a nossa responsabilidade, tá? Ah, mas a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é do meu pai, a responsabilidade é do meu marido, a responsabilidade é daquele fulano, daquela fulana. E não é assim. Então, a gente entende o seguinte, que a autorresponsabilidade, até você se tornar a pessoa maior de idade, até seus 18 anos, a responsabilidade sobre a sua vida é dos seus pais. Por isso que a gente precisa obedecer pai e mãe, ok? Então, só que depois dos 18 anos, hoje, eu até vejo, falo para vocês, que a partir dos 14, com a quantidade de informação que essa molecada tem, está muito mais fácil ser autorresponsável mais cedo, tá? Mas a gente não vai fazer isso por uma questão de lei, autorresponsabilidade a partir do adulto, de 18 anos você é autorresponsável por tudo que você faz. Então, se a partir dos 18 anos você já pode escolher e decidir tudo que você quer ou não quer, fica tranquilo, está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Mas aceitar isso, respirar isso, sentir isso, assumir isso e transformar isso, que é o grande X da questão. Então, a pessoa que ela é autorresponsável é aquela que segura firme no leme do barco da vida dela e não solta. Ela não terceiriza, ela não reclama, ela não deixa solto as coisas que são importantes para ela. Porque ela sabe que assim como ela cria, ela pode transformar. Então, se hoje você está aí na sua vida e talvez alguma coisa não esteja tão boa, assume o leme do barco da sua vida e decide o que você precisa fazer agora para mudar isso, ok? Porque esse é o controle que Deus te deu. Deus deu um controle incrível para você, que é o seu livre-arbítrio. Então, se você está vivendo hoje coisas que você não gosta, que você não faz bem para você, e você não te deixa feliz, está na hora de você resolver assumir o leme do barco da sua vida e se autorresponsabilizar, principalmente se você já é um adulto, ok? Então, autorresponsabilidade, e aí você pode perceber o seguinte, mira aí numa pessoa que você conhece, numa pessoa de sucesso que você conhece, que você acredita que o que ela vive é sucesso e entende se essa pessoa não é autorresponsável. Entende se essa pessoa não está lá na frente do jogo, ela não está lá assumindo a posição, ela não está lá se responsabilizando por tudo que acontece com ela, tá? Então, autorresponsabilidade realmente é uma postura, é uma crença, é uma atitude de pessoas que estão em busca, sim, se tornarem ainda melhores do que são, tá? Outra coisa que não pode faltar na trilha de uma pessoa de sucesso é a visão positiva de futuro. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. E tem uma outra coisa, se você não sabe o seu motivo, fica muito mais difícil você resistir. Então, quando a gente está falando de missão de vida, de propósito, você precisa deixar claro as coisas que são importantes para você e por que você as faz. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de gente, eu já falei isso para vocês, né? E eu sempre, desde que eu penso no meu futuro, por isso de uma forma agora, com família, marido e tal, eu sempre quis morar em São José dos Campos. Essa era uma visão de futuro. E olha, na hora que eu coloquei no meu mural, na hora que eu comecei a visualizar isso todos os dias, na hora que eu comecei a entender o que eu queria aqui, para que eu queria, gente, foi tão rápido as coisas se ajustarem e começarem a acontecer que você não tem ideia. E outra, quando a gente está falando de sonhos, quando a gente está falando de visão de futuro, quando a gente coloca no papel, quando a gente coloca ali, enquadra mentalmente o que eu quero, e se isso for positivo para você, você vai dar um jeito. E mais do que você vai dar um jeito, o universo vai dar um jeito, Deus vai te ajudar, principalmente se você estiver trilhando um caminho de sucesso. Então, não deixe de fazer o seu mural. Ah, Giovana, mas a gente está vivendo pandemia, eu não sei o que vai acontecer. Meu, esquece isso. A pandemia vai passar com uma série de outras coisas que já passaram na nossa vida. Então, e mais do que isso, você precisa mirar o positivo, você precisa mirar coisas boas. Então, depois, para quem tem dúvida sobre esse assunto, para quem tem dúvida, que fica aí fechadinha numa janelinha, olhando para baixo, que vai piorar, vai piorar sim, ok? E se você tem alguma dúvida de que isso acontece, principalmente se você tem alguma dúvida de que isso pode se reverter, eu tenho um outro livro para indicar para vocês, tá? Que é Em Busca de Sentido, do Victor Franca. O Victor Franca é um pesquisador, um psiquiatra alemão, que em cinco minutos a vida dele acabou, simplesmente, acabou. Ele era um médico psiquiatra, ele tinha acabado de defender a tese dele de doutorado, lá na Alemanha, e em cinco minutos ele estava, ele foi, né, preso como um condenado ali, como uma pessoa ali, na questão da Segunda Guerra Mundial, e ele foi para um campo de concentração. Em cinco minutos, cinco minutos, ele perdeu a esposa, o pai e a mãe, ele perdeu a tese de doutorado dele, ele ficou nu em pelo, sem sobrar um piozinho de nada, e ainda ele perdeu o único, o dente de ouro que ele tinha, foi arrancado dele em cinco minutos. E sabe o que ele descobriu? Durante o período que ele ficou quatro anos, período de quatro anos que ele ficou, vivendo dentro de um campo de concentração, ele descobriu, que as pessoas que se mantinham vivas, as pessoas que se mantinham ali, sobrevivendo a tudo aquilo, a todo aquele caos, eu nunca chorei tanto no livro, como eu chorei neste. Se vocês estão achando que a sua vida está um problema, pega esse livro para ler. E aí ele fala que as pessoas que se mantinham vivas, que mantinham a sobrevivência, dentro daquela situação horrorosa, horrorosa, vocês não têm ideia, ou melhor, devem ter, eram as pessoas que tinham claro na sua mente, verbalizavam o que elas iriam fazer quando saíssem dali. Então, ela via que, às vezes, as pessoas, diante dos desafios, das dores, das dificuldades, da opressão que eles viviam, uma pessoa que, no segundo dia, ou melhor, no outro dia, ela desistia da vida, ela morria na hora. Passavam-se horas e a pessoa morria. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, você precisa ter uma visão de futuro. O que vai manter você vivo, forte, radiante, aí, engajado no seu trabalho, um pai e uma mãe dedicada, pronta para viver e para aprender e para ensinar muita gente, é a sua visão de futuro, que está muito atrelada ao propósito, à missão, a tudo que você achar que é bom para te ajudar a criar isso. Então, você precisa decidir para onde você está indo e por que você está indo. E a visão de futuro, ela tem que estar assim, o moral da vida extraordinária, ele tem que estar aí, estampado em algum lugar, na tela do seu celular, na tela do seu computador, impresso aí na porta do seu guarda-roupa, para todo dia você lembrar por que você está fazendo o que você está fazendo, tá? E isso ajuda você a trilhar o seu caminho de sucesso. E mais do que isso, você precisa ter ferramentas poderosas para te ajudar. Então, aqui hoje, você está tendo uma ferramenta. Hoje, você está tendo aí auxílio, né, de uma aula super legal para você melhorar. Eu sei que não é só a minha, mas você vai ter outras, aí você vai ter várias outras opções. Então, a gente tem livros, a gente tem vídeos, a gente tem cursos, faculdades, pessoas interessantíssimas que podem ajudar você com ferramentas para você avaliar o que está acontecendo, aprimorar o que você faz e principalmente ensinar outras pessoas a fazerem isso também. Sabe por quê? Porque sucesso deixa pistas. Olha para uma pessoa de sucesso e entende o que ela faz. aprende a modelar as pessoas de sucesso. Isso é uma ferramenta que ajuda muitos, muitos executivos, principalmente aqueles que querem construir, que querem crescer, formar outras pessoas. E eu estou falando do seu filho, da sua filha, ok? Não deixe de olhar para as ferramentas que você tem para aprimorar não só a sua vida, mas de todas as pessoas que estão aí em sua volta. Tá joia? E isso é jogo de gente grande, tá? Então, está na hora de você dar um tapa aí na sua mediocridade, dar um tapa na sua zona de conforto e começar a fazer diferente. Tá bom? Eu não sei o que vocês estão achando, mas enfim, espero que vocês estejam aqui. Porém, Giovana, precisa falar uma coisa muito séria. Vocês viram a trilha do sucesso. O que é a trilha do sucesso? Inteligência emocional, autoresponsabilidade, visão de futuro bem clara e você precisa ter ferramentas que ajudem você a chegar lá, como um cabedal aí de ler ou ouvir. vídeo, curso, curso, livro. Vídeo, curso, curso, livro. Você precisa aprimorar isso, tá? Porém, nesse momento de decisão, você precisa também entender que vai ter aí, talvez, aquela conversinha que vai vir aqui e vai falar assim pra você, ai, esse povo do motivacional, esse povo da inteligência emocional, esse papinho, essa lorota aí. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Uma vez eu fui fazer uma visita numa empresa que eu tava trabalhando com o curso Poder da Ação, que é um curso fantástico, e aí eu cheguei e fui conversar com a coordenadora desse lugar e ela falou, olha, Giovana, esse conteúdo é muito importante, eu gostaria muito que todas as pessoas daqui da instituição, principalmente os líderes daqui, tivessem, né, esse contato com esse curso que ela tinha feito e eu queria muito que você contasse, que você falasse, vou marcar um horário com o nosso diretor, com o CEO aqui da empresa, né, do negócio, pra você apresentar pra ele. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Ah, claro, daí eu fui, toda motivada, toda animada lá apresentar o negócio. O que que aconteceu? A hora que eu cheguei, eu vi um cara super carrancudo e aí eu falei, oi, tudo bem? Como é que vai? Eu sou Giovana, eu sou coach, palestrante, eu sou administradora oficial do curso Podergação, já fiz aí algumas, algumas, alguns cursos e tô aqui, vim trazer aqui pra você, fulano de tal, contou que o senhor aí seria a pessoa, né, que eu pudesse estar falando pra apresentar o curso. Ele pegou o livro e jogou assim, ó, em cima da mesa. Ele jogou e falou assim pra mim, eu odeio esse papo de, como que é? Eu odeio esse papo de autoajuda. Odeio essa conversinha fiada de motivação. Gente, na hora que eu escutei aquilo de um diretor de empresa, eu falei, eu respirei fundo, estampei um sorriso no rosto e eu respondi exatamente assim pra arrogância e prepotência dele. Eu falei, olha, meu querido, que bom que o senhor não precisa, né? Que bom que a sua vida é grandiosa, que bom que o seu casamento é maravilhoso, que a sua mulher te ama, que ela expressa o amor dela em gesto, palavra de ações pro senhor. Que bom que o seu negócio é próspero, lucrativo, que todos os seus funcionários te respeitam, se relacionam bem com você, tem ótimas conexões com você. Que bom que o senhor tem investimentos milionários, que a sua vida financeira tá maravilhosa, estabilizada, todos os seus investimentos tão aí sendo super lucrativos e que o senhor realmente não precisa. mas que olha, eu queria falar pro senhor que às vezes as pessoas do nosso lado precisam, né? E de repente agora o senhor com uma posição dessa, né? Tão legal, o senhor pode ajudar a influenciar positivamente a vida das pessoas? O senhor pode, né? Talvez não pro senhor, mas pras pessoas que o senhor se relaciona aqui, né? Da sua empresa, pode ser interessante. Nessa hora, a cara dele fechou com uma raiva de mim, mas eu respirei tão fundo e tão tranquilo porque eu entendi que o que ele vivia talvez não fosse aquilo que eu tinha acabado de descrever, mas ele tinha infelizmente uma natureza arrogante e prepotente. Então às vezes a gente acha que arrogância e prepotência é coisa ruim e não é, tá? Então assim, vem, né? Com peso, aquela coisa meio pesada. E ele falou isso pra mim com a maior naturalidade, como fosse natural pra vida dele. E eu vi que não. Então a gente precisa entender que arrogância e prepotência ela é, olha, um, como se diz, ela pode ser um grande gargado emocional pra algumas pessoas. Que realmente pode ser que ele não precise, que ele não valide, mas olha como a postura de um líder, né? De um grande diretor, de um CEO, fala assim, como que a gente pode falar assim principalmente com um funcionário do lado, né? Isso é falta de inteligência emocional, falta de conexão, falta de empatia horrorosa, tá? E aí eu fui descobrir que ele era uma pessoa muito, se expressava muito através da sua formação acadêmica. Então ele tinha três, dois, três PHDs, ele era super bem formado, mas ele não conseguia se relacionar bem com as pessoas. Então a gente entende, né? Que existe, precisa existir um complemento entre a nossa razão e a nossa emoção. Então qual é a trilha do insucesso? Arrogância e prepotência. Tem, às vezes, além de dar arrogância e prepotência vir de uma forma muito direta, às vezes ela vem com um sorrisinho no rosto também. Ah, eu não preciso disso não. Ah, eu não tô precisando. Ah, eu não vou participar dessa aula aqui. Eu já conheço um pouco disso aí. Isso também é arrogância e prepotência. Uma outra coisa também que é um caminho pra gente começar a cair é vaidade. Fazer pra mostrar pra alguém, fazer pra esfregar na cara de alguém, ele vai ver se eu não sou do compo, se eu não sou capaz. Isso também é muito inútil, muito triste, tá? Outra coisa também que trava a nossa trilha de sucesso é a zona de conforto. É você se acostumar aí com essa vidinha que você tem e não querer olhar pro lado e nem olhar pra frente. Então, zona de conforto também é um super sabotador de sucesso, tá? E, além disso, buscar atalhos. Uma das coisas que eu falo muito é o seguinte, se atalho fosse bom, ele se chamava caminho, tá bom? Então, não deixe de traçar o seu caminho de sucesso. Não fica buscando um jeitinho, principalmente a gente que é brasileiro, tem essa coisa do jeitinho brasileiro. Não, o jeitinho brasileiro não é legal pra pessoa de sucesso. Combinado? Então, existe a trilha de sucesso. Você pode subir, mas se você não tomar cuidado, você cai rapidinho, tá? Então, eu trouxe uma frase de Victor Frankl pra vocês. Quem tem um bom porquê enfrenta qualquer coisa. Por quê? Porque eu não sei como é que tá a sua vida hoje. Eu não sei mesmo como é que está aí, principalmente nesse momento de pandemia, como é que estão os seus relacionamentos, como é que tá como é que tá lá na sua casa. Eu não sei como é que tá o seu dinheiro, mas é importante que se você tem uma visão, se você tem um propósito, se você tem uma coisa importante pra fazer, você precisa se apegar nela e começar a construir o que você precisa construir. E tem jeito, ok? Porque a gente pode fazer sinergia. A minha empresa chama sinergia por conta disso, porque nós estamos aqui juntando um monte de conexões, várias pessoas pra que a gente possa se desenvolver mais, pra que a gente possa ir além e principalmente buscando e levando outras pessoas. Por quê? Porque a gente tem jeito pra fazer e a razão e a emoção ela sempre vai ajudar. Quando eu tô falando de lapidação emocional, eu tô falando que independente do estágio que você esteja, da posição que você esteja, da questão que você vive hoje, você pode assim lapidar as suas emoções, aprimorar as suas emoções. E tem mais uma coisa, quando eu tô falando de lapidação, eu tô falando de valorização. Se você é um líder, se você é um gestor, se você é um aluno, se você é um pai, se você é uma mãe, você precisa entender que você pode melhorar ainda mais. Sabe por quê? Porque a gente só lapida o que tem valor. A gente não lapida o que não tem valor. Então, se você é uma pessoa de valor, talvez esteja na hora de você também se lapidar emocionalmente pra você viver ainda mais coisas impressionantes, levar isso pra outras pessoas, talvez pros seus, né, filhos, família, e você realmente começar a trilhar uma trilha de sucesso, uma trilha de crescimento. e eu faço isso pra vocês como um convite, porque lá na minha infância, lá atrás, eu não imaginava metade do que eu viveria hoje. E eu posso dizer pra vocês que o meu caminho nem começou, tá? Nem começou. Então, por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se eu posso ser alguém muito melhor, tá? Então, vem comigo nessa, que a gente tem muita coisa legal pra fazer, pra aprimorar, pra crescer, pra desenvolver, pra ensinar, e principalmente nesse momento onde tem tanta gente precisando de gente, tá? Então, busque pelo extraordinário na sua vida, não porque você precisa, mas porque você merece, tá? Eu tenho certeza que Deus tem planos incríveis pra todos nós, viu? Foi uma grande honra poder estar aqui com vocês e eu tenho certeza que o que for pra ser vai acontecer, se apeguem no positivo, porque a gente tem muita coisa boa pra fazer, tá bom? Obrigada aí!